Olha lá, aqui, deixa eu explicar sobre ele, vocês vão ver aí uma lâmina de vidro limpa, bastante limpa, ele vai pegar duas lâminas de vidro, essas lâminas terão duas fitinhas adesivas na borda, mantendo um distanciamento entre essas lâminas de 0,1 milímetro, e ele vai tocar um líquido com essas lâminas para você ver o que acontece. Olha ali, a lâmina completamente limpa, ele vai pôr face a face, e quem observar vai ver que tem duas fitinhas adesivas ali nas extremidades, formando um vazio no meio. Olha o que acontece quando ele coloca no líquido. O líquido sobe sozinho, vencendo a força da gravidade. O que puxa esse líquido para cima é a capilaridade. O efeito da capilaridade gerado por essa distância de 0,1 milímetro. Porém, a capilaridade só existe se antes dela houver a umectação. Ou seja, o tubo tem a capacidade, o líquido tem a capacidade de molhar este vidro. Agora, nós vamos aumentar esta folga para 0,25 milímetros. Ou seja, ao invés de duas fitas adesivas, ele vai colocar duas lâminas metálicas. Olha lá, 0,02 polegadas, 0,01 polegada, que dá 0,25 milímetros. Olha o que acontece quando ele encosta no líquido. Não tem o mesmo efeito. A capilaridade deixou de existir. Apenas aumentando 0,15 a folga. Nesse momento, quando o operador vai fazer uma brasagem com esse excesso de folga, ele não faz um preenchimento da junta. Ele faz um enchimento. Ele usa a gravidade para encher a junta. Qual o resultado disso? Gasta mais material. Não tem penetração. Fica com mais porosidade. Mais descontinuidade, que é o que a gente chama que são as falhas internas. Mais chance de vazamento. Menor resistência mecânica. Ou seja, tudo piora e ele ainda gasta mais dinheiro. Porque ele gasta mais solda. Muito interessante. Agora, olha o que acontece com a falta de limpeza. Ele pega mesmo, a nossa mão tem gordura, tem o óleo natural da nossa pele. Ele só colocou o dedo ali. Olha a marca de gordura. A mesma distância de 0,1 milímetro. Olha o que vai acontecer. O líquido sobe, mas onde tem o óleo, onde tem a gordura, ele não preenche. E olha a quantidade de descontinuidades. Olha o poro que ele formou. Ele formou um poro que não é esférico perfeito. Ele tem uma ponta chamada livinco. Isso, mecânica da fratura. Você entrega a tua abrasagem com essas descontinuidades. Com o tempo, dilatando e contraindo e vibrando, elas vão se interligando por microtrincas até o momento que gera vazamento. Impressionante. E isso simplesmente por causa de uma falta de limpeza. E aí E aí E aí E aí E aí